Don't do it for me Now watch me whip, kill it Now watch me ne-ne Now watch me whip, whip Watch me ne-ne Now I mean, watch me, watch me Ela fala que eu sou todo sistemático Sou todo errado nessa história de amor Com os meus amigos todo dia é baile e festa É melhor ser todo errado do que fim de quem não sou Quero é que isso exploda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Quero é que isso exploda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar I only call you when it's half time But the only song that I'll be by, yo Said I only love it when you touch me Not feel me when I'm fucked And I'm about to feel me I only love it when I'm fucked